O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, A liturgia de hoje nos convida a perseverar diante dos obstáculos, das dificuldades, das rejeições, e seguir adiante, não se deixando abater por estas realidades. Realmente não é fácil não se deixar abater pelo sofrimento, pela dor, até mesmo trazendo como exemplo esta realidade da pandemia. Muitos tinham a esperança que entrando este ano já seria mais tranquilo. Mas nós vemos que não é bem assim. Por isso talvez você tenha desanimado até mesmo diante da realidade da fé, porque você tem rezado, rezado, mas não tem escutado a voz de Deus, ou até mesmo não tem percebido aquilo que Deus pode fazer ou já realizou na sua vida. Por isso a fé é condição necessária para que Jesus possa atuar na nossa vida e na vida dos seus discípulos. Veja, seguir adiante, não se deixando abater, mas tendo plena confiança em Deus e na sua palavra, nós podemos muitas vezes nos desanimar por causa da nossa falta de fé. E por isso a fé, ela é condição essencial e necessária para que o Senhor possa atuar em nós. Para que Ele possa conceder as suas graças, para que Ele possa realizar em nós uma obra nova. Veja, por exemplo, Jesus não pôde realizar nenhum prodígio, nenhum milagre ali na sua terra por causa da falta de fé daquele povo. A própria palavra de Deus nos diz, não pôde fazer ali milagre algum. Depois, estava admirado com a falta de fé daquela gente. Como está a nossa fé, meus amados irmãos, em meio a tantas realidades que hoje nós vivemos? Como está a sua fé diante do sofrimento, diante da dor, diante das desilusões, diante das perseguições, diante das contradições que hoje o mundo vive? Porque, olhando para a realidade do mundo, estão jogando ralo abaixo a lei universal, ou seja, a lei natural do ser humano. Seja a biologia, seja a física, seja o que for. Porque, quando se joga ralo abaixo a moral cristã católica, se dá a abertura para viver todo tipo de imoralidade, sem trazer o peso na consciência. Pensam assim os loucos. Mas quando se joga a moral cristã católica a ralo abaixo, logo nós vemos as consequências. A falta de fé que leva ao distanciamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que leva ao pecado e, desta forma, nos separamos da graça de Deus. Por isso, a fé é essencial para que Deus possa realizar em nós as suas obras e derramar sobre nós a sua graça. Assim como Jesus não pôde realizar prodígios ou milagre algum ali na sua terra pela descrença daqueles que o conheciam, na nossa vida também não é diferente. Nós precisamos buscar a confiança em Deus, buscar uma fé viva e verdadeira, e para isso é necessário um encontro real e verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, ele nos revela que os contemporâneos de Jesus não deram abertura para que ele operasse inúmeros milagres em sua terra. Da mesma forma, para Cristo desempenhar sua missão, ele precisa do nosso consentimento. Se eu não dou abertura para Cristo agir em mim, se eu não abro as portas do coração para a fé e para a ação de Cristo, ele não vai me violentar, fazer com que eu aceite algo que eu não quero. Ele não fere a liberdade humana, ele não se impõe ao povo de Nazaré e também não nos obrigará a receber as suas obras e os seus prodígios, seja as curas, seja os benefícios das graças que ele derrama diariamente. Por isso nós precisamos entender que quando estamos passando por momentos difíceis, meus amados irmãos, seja em nossa vida, seja em nossas comunidades, seja dentro da realidade de igreja, ou seja dentro da realidade que nós vivemos, devido à realidade da doença, devido à perseguição, às incompreensões e tantas outras realidades, assim como as desilusões, o Senhor não suprime nossos anseios, mas espera que nós peçamos com fé as suas dádivas. Ele espera que nós o buscamos e peçamos com confiança as graças que nós necessitamos. E ele quer derramar estas graças, ele quer derramar os seus dons, ele quer derramar sobre nós a sua força para que nós possamos trilhar um caminho de santidade, mas ele não vai agir na nossa vida contra a nossa vontade. Por isso é preciso abrir as portas do coração para buscarmos esse encontro pessoal e verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos saber pedir a Deus pela sua ajuda, precisamos recorrer a Deus suplicando a sua ajuda sem cessar, concedendo a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo, esta abertura, ou seja, concedendo a Ele o espaço para que Ele possa habitar em nossos corações, para que Ele possa nos conduzir a superar as trágicas experiências da nossa vida. E desta forma, meus amados irmãos, Ele se faz presente e sua graça é derramada sobre nós de forma superabundante. A sua graça é derramada e ela vai superabundar através de nós. Nem sei se essa palavra está correta, mas é isso, porque a partir do momento que nós nos abrimos, a graça do Espírito Santo, quando nós abrimos ao Senhor Jesus, Ele habita em nós, derrama sobre nós os seus dons, os seus carismas, tudo aquilo que é necessário para a nossa santificação e assim Ele transbordará através de nós, nos levando a viver uma experiência nova da graça do batismo no Espírito Santo, para que nós possamos ser canais de graça para os outros, através do nosso testemunho de vida. veja, o autor da carta aos hebreus, ele recorda-nos que podemos parar nas aparências contrárias e não reconhecer as intervenções de Deus na nossa vida e na vida do mundo. Quando nos encontramos no meio de provações que nos parecem incompreensíveis e mesmo absurdas, ficamos inquietos e facilmente sucumbimos à tentação contra a fé por causa da desesperança, porque nós paramos naquilo que nos leva a viver de forma contrária à fé devido à nossa falta de confiança ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a palavra de Deus nos ajuda a permanecer fiel à nossa fé. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dores, mesmo em meio a uma pandemia que não é a primeira e talvez não será a última na vida da humanidade, a não ser que nosso Senhor Jesus Cristo volte antes, mas para que nós possamos viver essa expectativa do Senhor que voltará, nós precisamos dar esta abertura, buscar na palavra de Deus a ajuda e os auxílios necessários para que nós possamos permanecer firmes na fé. A palavra de Deus não nos dá respostas diretas para cada caso de sofrimento humano, mas nos convida a reencontrar aquela atitude filial que nos momentos de dor nos permite reconhecer a mão de Deus, a mão de um Deus que é Pai, Pai das Misericórdias, que é acima de tudo, Pai. Não Pai aos modelos da paternidade que hoje muitos vivem por aí que não estão nem aí com seus filhos, que entregam a educação dos seus filhos o celular e a partir disso vem tantas outras consequências, mas um Pai que ama e corrige, um Pai que não quer o sofrimento do ser humano, mas a partir das escolhas que nós fazemos, a partir da nossa fragilidade humana, ele utiliza do sofrimento para que nós possamos amá-lo mais. Ou seja, os sofrimentos que nós vivemos em meio a tudo, ou seja, em relação a nossa vida humana aqui neste plano, são provações que nos levam a nos experimentar no amor a Deus. Se eu busco viver a fé, se eu busco viver esta abertura de coração para que nosso Senhor Jesus para que nosso Senhor Jesus Cristo possa habitar em mim e me conduzir, os sofrimentos serão um meio de santificação para cada um de nós. O homem, pelo mistério de sua liberdade, Deus jamais lhe retira este dom, mas ajuda-o a crescer numa atitude de confiança e de abandono nele, mesmo quando nós vemos em situações de lágrimas e sangue. Jesus não nos abandona, por mais que aparentemente diante do sofrimento Deus possa aparentar-se distante de nós e Ele está ao nosso lado e nos dá as forças necessárias por meio da graça do seu Espírito Santo para que nós possamos permanecer fiel e unirmos o nosso sofrimento ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho predileto, santo e inocente, Ele não foi poupado, Ele sofreu. Por isso, o castigo que nos salva caiu sobre Ele e fomos curados pelas Suas chagas. E é através das chagas de Cristo que nós seremos capazes de permanecer fiéis diante das chagas que nós vivemos, diante do sofrimento, diante da dor, diante do abandono, diante do fracasso, diante da questão de doença, diante dessa realidade de pandemia. Não há aprovação tão dolorosa que não nos permita lançar sobre Ele o nosso olhar para que nós reencontramos, para que nós possamos reencontrar nas Suas lágrimas de compaixão a certeza de que a dor e o sofrimento não são maldição, mas são vias de santificação, caminho que o próprio amor nos faz, caminho que o próprio Cristo percorreu, caminho que o amor nos faz percorrer seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos compreender humanamente o sofrimento, mas Deus é Deus e diante dele e diante dos seus insondáveis caminhos há apenas que assumir uma atitude de adoração e de fé e confiar que para Ele nada é impossível. O maior escândalo para o nosso coração consiste em que não só o sofrimento não nos seja retirado, mas que o próprio Deus tenha vindo para o meio de nós em pobreza e insignificância e derramou suas lágrimas, derramou seu sangue por amor a cada um de nós. A carta aos hebreus já nos disse como Jesus quis aprender a obediência pelas coisas que sofreu, quis conhecer aquela educação dolorosa que nos é necessária o sofrimento porque a partir do momento que soubermos viver o nosso sofrimento olhando para o sofrimento de Cristo nós seremos elevados à santidade de vida e a termos um olhar diferente para estas realidades. Quando nós vivemos este momento de dolorosa educação estamos unidos veja bem quando nós sofremos nós estamos unidos ao sofrimento de Cristo e podemos crescer muito no seu amor não olhe para o sofrimento como um castigo não olhe para o sofrimento como um peso desnecessário mas veja ofereça-o junto ao sofrimento de Cristo para que nós possamos juntos com ele percorrer este amor que nos salva louvado seja o nosso Senhor por Jesus Cristo